Oi, turminha lá na 10, turminha, show! Como é que vocês estão? Teve um dia de estar se sentindo saudade, receba um beijo na cabecinha de vocês, no coração de vocês, tá bom? Gostaria de dizer que é mais um dia de estar se iniciando, não é? Nós estamos juntos virtualmente, gostaria de desejar pra vocês um ótimo dia, uma ótima semana e pedir ao Senhor nosso Deus que abençoe você, a sua família, dizer que esse momento está passando, vai passar e que vai ficar tudo bem, tá bom? Nós esperamos que brevemente nós possamos estar juntos, não é? Nos abraçando, não é? Voltando às nossas aulas normais e pedir a Deus também pra guardar todo o mal. Olha esse painel de rino maravilhoso que nós temos aqui na nossa aula de hoje, ensino religioso do dia 24 do sexto, tá bom? A nossa aula de ensino religioso, o conteúdo é outros olhares, que vai na página 42 e 43 e também hoje nós vamos fazer as atividades da página 102 e 103 do material complementar, tá bom meus amores? Então vamos lá, antes de iniciar essa aulinha, gostaria de corrigir juntamente com vocês a tarefa da semana passada, tá bom? De ensino religioso. Na semana passada, a tia Joyce contou pra vocês a história do milho, não foi? A história de como surgiu o milho pro povo indígena varunique e o amã, o criador de tudo, do povo inamã. Bom, então vamos lá, correção da página 40. De acordo com a lenda, como surgiu o milho? Aí vocês deveriam ter escutado a história que a tia Joyce contou pra poder responder essa questão. Então vamos lá, de acordo com a lenda, o milho surgiu, onde foi enterrado o corpo do pagé? Essa era a resposta correta. Segunda questão, o professor vai ler a lenda novamente, depois comente. Quais são os elementos como a narrativa, ou seja, a história, com a obra? Quais são os elementos que são cidades que tem tanto na história como tem na obra? Então vamos lá, os elementos são a plantação de milho, os animais e o campo verde, tá bom? E a terceira questão, porque no início da história os indígenas estavam tristes, como eles são representados na obra de Jân? Então aqui vocês deveriam observar os indígenas, tanto na obra, como os indígenas na história, bom? Então os indígenas da história estavam tristes, por quê? Porque eles não tinham animais e aí eles são representados na obra pelo momento em que eles estão celebrando a colheita. Os indígenas estão sendo retratados na obra, aqui realizando a colheita de milho, que é nessa parte verde, tá bom? Vamos lá, página quarenta corrigida, vamos para a página quarenta e um. O texto cita alguns elementos criados por Anomama, marcam o X naqueles que foram citados no texto. Então os elementos que foram citados no texto é a terra, as árvores, os ventos, a floresta, as plantas e os rios, tá bom? E a segunda questão, e o que mais o Anomama criou? Ele criou quem? Ele criou o ser humano, tá bom? Essas são as respostas corretas da atividade de casa. Hoje nós vamos estudar os outros olhares que estão na página quarenta e dois, tá bom? Que vai da página quarenta e dois até a página quarenta e três. Então vamos lá, hoje nós vamos estudar os rituais indígenas e o ritual indígena que nós vamos estudar, deixa eu só ajeitar aqui a câmera para vocês observarem. O ritual que nós vamos estudar é o ritual dos quarenta, tá bom? Ó, eles utilizam, os indígenas utilizam os rituais para diversas finalidades. E o ritual que nós vamos estudar hoje, tá bom? É o ritual quarenta. O que é esse ritual, tia Józzi? Esse ritual os indígenas eles fazem para se despedir dos mortos, tá bom? Eles utilizam a flauta luar que é produzida a partir do bambu. Então eles recolham o bambu na floresta para fazer essa flauta que eles utilizam nesse ritual. Deixa eu ver como é esse ritual. Eles enfeitam a flauta, tá bom? A flauta luar para poder participar desse ritual. E nesse ritual eles utilizam ela para produzir sons, tá bom? Então, os indígenas utilizam o uruar, o uruar é um tipo de bambu para fabricar a flauta do ritual. Contudo, ele não é mais encontrado. Como vocês lembram que a tia Józzi falou que os indígenas utilizam materiais da natureza para fabricar os seus instrumentos de música, os seus artesanatos e eles têm uma ligação muito forte com a natureza? Jóia! Os indígenas eles não destroem a natureza. Contudo, com o passar do tempo, outras pessoas foram retirando de forma excessiva, ou seja, tiravam demais esse tipo de bambu da natureza. E os indígenas quando foram procurar para fazer os rituais do quarupe, que é esse tipo especial de bambu, eles não mais utilizaram. Isso não quer dizer que foi dos indígenas que destruíram a natureza que eles retiraram de forma excessiva. Não, não foi isso. Foi um outro conjunto de fatores que fez com que esse bambu desaparecesse. Aí, o que foi que aconteceu? A Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, solucionou esse problema, oferecendo material para confeccionar novas flautas. Então, a Embrapa, que é uma empresa no Brasil, não é? E ela faz pesquisa relacionada à agropecuária, ela ajudou os indígenas a solucionar esse probleminha, tá bom? E os indígenas se preocupam com a preservação ambiental. Além das plantas, eles utilizam argila, sementes de fibra, para criar um princípio para a vida diária, instrumentos musicais e artesanato que a Tia Joyce já mencionou, tanto na aula de hoje, como nas aulas passadas, tá bom? E sobre essa aulinha de ensino religioso, na página 42, vocês devem pintar o instrumento que os indígenas estão utilizando. Qual é o instrumento? Muito bem, é a flauta. Então, desses instrumentos, vocês devem procurar a flauta e pintar da melhor forma que vocês acharem bonito, que era um colorido bem bonito, tá bom? E sobre essa aulinha também, nós temos a teia do conhecimento, tá bom? Nós temos a teia do conhecimento, aqui deixa eu diminuir para vocês observarem melhor. Essa imagem está na página do livro 43, tá bom? E nessa teia do conhecimento, o que nós vamos estudar? A preservação ambiental, tá bom? Então, nós vemos que os indígenas, eles se preocupam com a preservação ambiental, nós vemos que eles só tiram da natureza o que é realmente necessário, não é? Eles faziam plantio daquilo que eles retiram da natureza, para que não venha a faltar, não só nem para eles e nem para as futuras gerações. E nós, nós estamos fazendo o que para preservar o nosso ambiente, para tanto a nossa geração, como para as futuras gerações, hein? Como para as próximas. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Nós temos um parque, onde algumas pessoas estão brincando, conversando, passeando, não é? Nós vemos aqui o senhor conversando com a menina, nós vemos o cachorro sendo acompanhado pelo seu dono, nós vemos aqui também algumas ações que não são corretas, tá bom? Quero que em casa vocês descubram qual é as suas ações incorretas. Vamos continuar. E nós temos uma situação aqui, nós temos um menino que no bebedor está desperdiçando água. Olha o que o rapaz fala para ele. Você não deve desperdiçar água, não tem importância, tem muita água no planeta. E aí, o que vocês iriam responder para essa criança que está dizendo isso, hein? Que não precisa se preocupar que tem muita água no planeta, hein? Vamos pensar um pouquinho. Isso, ele respondeu de maneira certa. Tem muita água no planeta, mas a parte que ele começa a dizer essa frase não tem importância, é onde está o erro. Por quê? Porque nós devemos nos importar com os nossos recursos naturais, tá bom? Tem água em abundância no planeta? Sim, mas nem toda essa água é própria para o consumo, não é? Nós sabemos que a maior parte da água que tem no planeta é água salgada. E essa água salgada, ela não pode ser ingerida. Ela pode ser hidratada, não é? Para o consumo depois. Mas para fazer esse tratamento da água do oceano, que é uma água altamente salgada, custa muito dinheiro e nem muitos países têm condições, tá bom? Então, ele respondeu de forma errada de não ter importância, porque a gente deve se importar com os nossos recursos naturais. Logo, por quê? Eles podem um dia chegar ao fim. Tudo que inicia tem um fim, não é? E se a gente não tiver cuidado, uma hora ou outra pode chegar ao fim, pode faltar, não é? E sobre essa aula de hoje, tem o item A e o item B lá embaixo, ó. Você percebe atitudes inadequadas na cena, que a Joyce já falou, que tem atitudes inadequadas e quais? No próprio livro, você deve circular quais são essas atividades. As atividades de hoje é só para fazer no livro, tá bom? Não precisa copiar nada no caderno. Vocês vão circular na própria cena quais são essas atitudes erradas, tá bom? E no item B, se você fosse o jovem da cena, o que você diria para o menino? Aí vocês devem conversar com a família de vocês de casa e dizer o que você iria responder para o menino, tá bom? E também na página 102, lá no finalzinho do livro, na parte do meu caderno de atividades, ó. Tem a página 102 e tem a página 103. Vocês devem também responder, tá bom? Então, na página 102 fazemos o seguinte, aprendemos que as tradições religiosas possuem objetos sagrados, que fazem parte dos seus ritos e celebrações. Existem também símbolos que representam lugares, países, ideias e pessoas. Para os indígenas, por exemplo, o coca, um adorno feito de penas, pode simbolizar a nobreza, a importância da pessoa que eu uso. Aí tem a meninazinha, eu gosto muito do coca, ele é um símbolo importante para os indígenas. Primeira questão, pinte o coca com as suas cores preferidas. Então, na primeira questão, você deve apenas pintar o coca. Na segunda questão, tem alguns símbolos, placas, bom? E você deve pesquisar o que eles representam. E na terceira questão, vocês vão criar um símbolo para silêncio da biblioteca. Bom, essa é a atividade de hoje, meus amores. Espero que vocês tenham gostado da aula. Realize as atividades com cuidado, tá bom? Fiquem com Deus e continuem tendo todos os cuidados necessários para manter a saúde em vocês. Bem, tá bom? Beijos e até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.